Aham Ela é tão doce que ela vai lamber o rapper Ela vai lamber o rapper Ela lambe lambe como um pirulito Ela me lambe 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 como um pirulito Ela me lambe lambe como um pirulito Ela me lambe 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 como um pirulito Gata quer dançar Gata quer brincar Gata quer transar Eu quero alisar Seu corpo no altar Gata quer dançar Gata quer brincar Gata quer transar Eu quero alisar Seu corpo no altar Essa menina ela desfila tipo eu O pescoço dela tipo meu Procurando alguém Ainda acho que sou eu Cadê sua língua Foi o gato que comeu Cara você tem que ver O corpo que ela tem Não sou bobo Eu conheço o jogo dela bem Pirulito na boca Ela vai, ela vem Aje ela com roupa Imagino ela sem E foi assim que ela me lambe Como um pirulito Ela me lambe, lambe, lambe Como um pirulito Ela me lambe, lambe Como um pirulito Ela me lambe, lambe, lambe Como um pirulito Gata quer dançar Gata quer brincar Gata quer transar Eu quero alisar Seu corpo no altar Ou que depois que você botar pra trás Repete gata Repete desse jeito Repete desse jeito Ai minha linda não para Garota